Olá pessoal, bom dia, eu sou Raimundo Tenho dois questionamentos aqui Para fazer Sobre essa obra aqui da Ola do Açude Primeiramente aqui Está a obra aí Mas não tem o valor Não tem o valor da obra Uma das placas, são duas placas Entendeu? A segunda placa está aqui, mas não tem o valor Só tem dizendo que é do estado do Maranhão Não tem o valor Da obra E o segundo questionamento É aqui Eles deram início a obra Eles deram início aqui a obra E o que acontece Com as primeiras chuvas que deu A enxurrada Entrou por baixo da mureta Eu estou em cima da mureta aqui A enxurrada entrou por baixo da mureta Veja bem Isso aqui é muito sério Olha aqui A enxurrada veio ali Você pode ver que a enxurrada veio lá Ela veio e entrou E ela passou por baixo Da mureta que foi feita Para parar a água Que vem ali do Açude Essa foi Essa é a segunda enxurrada Na segunda Na segunda enxurrada aqui Aqui em cima Estou aqui em cima da mureta Entendeu? Olha aqui Do mesmo jeito A enxurrada Ele encheu a água Empoçou aqui E passou para o outro lado Passou e desceu aí Você pode observar Que ela passou para o outro lado O que acontece? Essa área do lado de cá Era do Açude Quando encher isso aqui Vai escavar todo esse trabalho Que foi feito aqui Nessa aula do Açude Então eu entendo Que é bom ter um cuidado muito grande Com essa obra Porque ela teria que ter sido feita Do outro lado E fizeram de cá Então agora É preciso ter cuidado Porque Nessa primeira chuvinha de nada Olha aqui Na primeira chuva de nada Varou Por baixo Do muro que foi feito De contenção Olha aí A chuva veio de lá Entrou aí Olha o rastrante da terra vermelha E desceu lá Para o Açude Pode ver Então assim Nós precisamos ter Senhores vereadores É preciso Apurar bem Essa situação direito E ver como é que vai ficar isso aqui Porque Depois dessa obra finalizada E der uma chuva muito forte aqui Vai cavar tudo por baixo Vai destruir todo o trabalho feito E aí meu irmão Vai tudo por água abaixo